Eu sou a misericórdia em todo o coração. Esta afirmação nos torna misericordiosos, tolerantes e pacíficos. Com os nossos semelhantes e em todas as circunstâncias. E assim seremos como o infinito, onipotentes, bons e não daremos mais abrigo ao mal, ao fracasso e à pobreza. Eu sou a misericórdia em todo o coração. 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 Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. 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 Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Eu sou a misericórdia em todo o coração. Eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Eu sou a misericórdia em todo o coração. Eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia. Eu sou a misericórdia em todo o coração. Eu sou a misericórdia em todo o coração. Eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a misericórdia em todo o coração. 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 Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. 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 Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Eu sou a misericórdia em todo o coração. Eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. 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 Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. 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 Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. 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 Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Eu sou a misericórdia em todo o coração. Eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. 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 Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. 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 Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. 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 Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. 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 Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Pai, eu sou a misericórdia em todo o coração. Manifeste agora o seu desejo. Grata por você estar aqui e grata por unir o meu caminho ao seu.